Só antes de fechar, queria pedir para o pessoal botar no telão aqui uma nova representação do ministro Alexandre de Moraes, um novo destaque que a gente tem agora do ministro, dando um prazo de 24 horas para que o X do Elon Musk explique para o tribunal se reativou a representação legal no Brasil ou não, como a gente estava conversando por aqui. Essa decisão foi tomada depois do X comentar com o STF, como a gente trouxe na coluna da Mônica Bergamo, que tinha contratado advogados para representar a rede social em processos na corte. A informação aqui é de que tinha contratado os advogados André Zonaro de Antieta e Sérgio Rosental, aqui de São Paulo, para essa representação. Segundo Moraes, o X não forneceu nenhuma comprovação do retorno das atividades da empresa, nem tampouco a regularidade da constituição dos seus novos representantes legais ou mesmo de seus novos advogados. Segundo Moraes, então, não há, portanto, qualquer prova dessa regularidade. E aí agora a falta de definição desses representantes, a gente lembra, foi um dos agravantes principais apontados por Moraes na decisão que levou todo o bloqueio. E a gente vai ver se escalar daqui para frente agora com essa questão, Tio Rei, então, de 24 horas para dar as informações necessárias. Que informações necessárias exatamente seriam essas para comprovar essa representação legal no Brasil, Tio Rei? Assim, tecnicamente, exatamente o que precisam, além de dizer do óculos, o pessoal está advogando por mim. Você precisa saber quem é o representante. Quem é o representante? Quem é que vai receber a petição da justiça? E quem é responsável por cumpri-la? Porque tem de ter um representante aqui. Veja, que eles ficam falando muito. É, porque Alexandre meiaçou até com prisão e tal. O representante legal no Brasil, do X, é quem tem de cumprir a decisão. Eles já tinham feito uma patranha lá atrás, não sei se você se lembra, que eles disseram o seguinte. Aliás, se não me engano, foi um comunicado do Pinheiro Neto, do escritório, que as decisões todas, sobre retirar a página ou não, eram tomadas nos Estados Unidos, não aqui. E, portanto, não havia como as pessoas daqui responder, mesmo com a representação constituída, responder pela decisão. O Alexandre não aceitou a explicação, obviamente. Obviamente. O Brasil não tem como fazer uma determinação para alguém lá nos Estados Unidos. Então, é preciso ter a pessoa aqui. Quem é? Quem é a pessoa aqui que vai responder? É isso que precisa ter. Só dizer, eu tenho um escritório, não serve. Quem é a ponta de uma decisão judicial? Inclusive, para ser preso, se preciso, por não cumprimento de decisão? Quem é? Sem isso, não adianta, não vai voltar ao ar. Pode retirar todas as páginas que quiser. Sem ter essa representação. Até porque, a essa altura, o Alexandre pode alegar tudo sobre o X, menos inexperiência. Então, já sabe tudo. Já sabe como o cara opera. Então, que se dê as informações. Parece que, de qualquer modo, há um movimento de aproximação. Precisa ver se é só mais um truque. Eu não queria estar na pele desse representante legal, não. Porque o que vai vir de coisa represada, aí o que vai vir de B.O. para essa pessoa resolver... Agora, veja, esse representante legal, ele também deve saber o risco que ele corre, né? Embute isso no salário, eu mesmo embuto. O risco que eu corro no UOL, está tudo no meu salário. Aí foi parar lá, né? O... O Tio Reino, ensina essas técnicas aí. Brincadeiras à parte. Então, assim, é, o cara que embuta no salário. Porque ele tem de saber, esse representante legal, tem de saber que ele não poderá alegar isso não é comigo. Entendeu? Eles tentaram isso. Isso já foi recusado. Essa petição já chegou, Alexandre. Na linha. Ai, que pena. Se a gente pudesse fazer isso, a gente faria. Mas a gente não pode. O Alexandre falou assim. Não vale. Tem de poder. Né? E se não cumprir, a arca com o peso e não cumprir. O representante, aquele que topar ser representante legal do X aqui, ele vai ter de saber disso, né? Aí se o Mães que falar, ah, oi, querido. Não. Não. Quem decide sou eu. Você é só um testa de ferro aí. eu estou te pagando, inclusive, para você ir para a cadeia. A pessoa pode topar ou não topar, né? Tem gente que topa. Afinal de contas, se o cara quer ir para a cadeia, volta a minha máxima, né? Um copo d'água e sola de sapato, quando a pessoa quer lamber, você não pode negar ninguém. Então, é isso. É isso. A pessoa quer ir para a cadeia, A pessoa quer ir para a cadeia, não pode negar ninguém. A pessoa quer ir para a cadeia,